Mas agora a gente vai acompanhar o treinamento do Atlético para encarar a sensação do Brasileirão, Botafogo. Joga! Vai, o Lima, como é que está aí essa data FIFA para os comandados do Felipão? É, Léo, o Zaratio voltou, o Johan está à disposição. A gente fica na expectativa até do Igor Rabelo também, que vinha se destacando na zaga. Na lateral direita a gente tem interrogação, porque ele usou o Sarave, que foi bem em alguns jogos, e depois ele volta com o Mariano, que segura um pouco mais ali na direita, apesar do Mariano contra o Santos ter subido bastante. Aí o Hulk não está em campo. O atleticano quer saber se o Felipão vai povoar um pouco mais esse meio campo, deixando o Pavão e o Paulinho sozinhos lá na frente, ou se ele coloca uma peça de ataque para jogar o lado dessa dupla. Por quê? Se ficar Pavão e Paulinho, o Pavão teria que ficar mais por dentro, o que foge um pouco da característica dele. Ou ele coloca o Pavão na direita, o Paulinho mais centralizado por dentro, e coloca o Patrick na esquerda, aberto, que também poderia dar essa amplitude, abrir esse time um pouco mais. A ausência do Hulk abre um leque de possibilidades, que sem dúvida nenhuma ele está testando todas aí, até o jogo contra o Botafogo. E ele pode entrar também com a do Bustos do América, né? Que entra com três zagueiros, dois atacantes, e no meio do jogo ainda põe mais uns dois zagueiros, uns dois no meio, né? Só tem gente defendendo.